Vou chegar ali na segunda praia, vou mostrar pra vocês. O novinha quer sentar por fim, lutaria em tampouco. E a história que amanheceu o dia. E a história que amanheceu o dia. E a história que amanheceu o dia. Cheguei na segunda praia. A galera jogando futebol aqui. E a história que amanheceu o dia. E aí. E aí 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 O que é o prêmio? O que é o prêmio? O que é o prêmio? O prêmio? O que é 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 o prêmio? O prêmio? O prêmio? O prêmio? que estão aqui pra minha vida. E aí, Tó? Foi isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo do canal. Tchau!